... aquelas que a gente utiliza, não. Só blackout é possível. Lá, 4 e meia da manhã, parece que são 10 horas da manhã. E clareia as 4 e meia da manhã. Então, não adianta aquelas frestinhas em tantas 4 e meia da manhã. Então, as anelas, em Natal, elas acabam tendo, às vezes, 1 metro e meio, né? E você utiliza blackout. Então, é uma construção totalmente diferenciada, né? Eles valorizam banheiro, suíte. Eu nunca vi uma cidade pra gostar tanto de suíte. Então, a gente tá desenvolvendo agora um projeto, que são 4 dormitórios. E aí, eu falei, bom, mudou, fez sala ampliada, 3 suítes. Então, ou é 4 com 2 suítes, ou é 3 com 3 suítes. Em São Paulo, você não tá com 3 suítes? É muita coisa, né? É muita coisa. Aí, você tem 3 suítes, você tem o lavado, você ainda tem o banheiro de empregado. Nossa! Isso é uma coisa também que, aqui em São Paulo, a gente não tem tanto. E, em Natal, nós fizemos projetos de 77 metros com dependência completa de empregada. Banheiro e sala. Porque é uma cidade ainda com uma cabeça de cidade menor. Então, vem muita gente do interior. Aquela pessoa que faz parte da família, que cuida da família. Então, ela tem que ter um quarto e um banheiro, porque ela mora com a família. Então, em apartamentos de 70 metros quadrados, você tem dependência completa de empregada. Olha, que engraçado, aqui em São Paulo, a gente tá indo no contra-fluxo, né? Cada vez o apartamento fica menor e cada um faz o seu canto. Isso acabou totalmente a questão do dado de dependência de empregada. Não existe mais. Não existe mais. Uma outra valorização lá é cozinha grande. Por quê? Porque as pessoas almoçam em casa todos os dias. Aqui em São Paulo é uma banquetinha já. Uma banquetinha. Eu posso dizer, eu almoço em casa todos os dias. Então... E eu posso corroborar, porque eu morei três anos em Fortaleza e eu almoçava em casa todo dia também. Então, as pessoas realmente... Almoçava que isso? As pessoas valorizam... Agora, eu vou demorar em São Paulo e eu não almoço em casa nenhum dia. Eu almoço fora todos os dias. As pessoas valorizam, por exemplo, depósito, áreas de armários grandes, justamente pra você colocar a dispensa. Em São Paulo, é um outro modelo. Uma outra coisa engraçada são pontos de rede. Rede... Rede. Rede. Não é rede elétrica. Aqui é rede Wi-Fi. Wi-Fi. Eu fui visitar uma pessoa que... Assim, peculiaridade de Natal, né? Eu fui visitar uma pessoa que estava tendo filho na maternidade. E tinham pontos de rede, ganchos de rede lá. Eu liguei pra casa, né? Eu falei, pai, você não acredita? Tem ponto de rede na maternidade. Eu falei, claro! As pessoas trabalham com internet, né? No hospital. Não, gancho de rede. Então, as pessoas levam... O marido que vai acompanhar a esposa dorme em rede. As pessoas preferem. Então, ainda tem esse hábito. Todas as casas, todos os apartamentos ainda conservam o ponto de rede. Não é na varanda. São nos quartos, né? Então, tem algumas peculiaridades que você só entende conversando, convivendo e fazendo a pesquisa. Esse estudo de mercado apurado, entender e desenvolver o produto e adaptar isso. E, diz uma coisa, como é que foi a questão também cultural? Digamos assim, durante anos, até o início da guerra de 90, esse mercado era dominado pelas construtoras locais. De repente, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse mercado começa a ser, a chegar, digamos, essas construtoras, essas incorporadoras alienígenas. Brincada de humor. Como é que é a receptividade? Como é que fica essa questão? Chega uma sirela, uma construtora, uma incorporadora nacional que vem de São Paulo, né? Os alienígenas. Como é que fica essa questão cultural? Existe uma tentativa justamente de, a propaganda negativa é essa, você veio de fora, né? Mas, às vezes, a gente acaba até valorizando mais esse conhecimento, respeitando mais esse regionalismo, por ser de fora. A gente não chega invadindo e fazendo o projeto da forma como a gente quer. Todo projeto nosso acaba tendo, digo isso pela Serana Plano e Plano, porque eu faço esse trabalho lá, a gente estuda, analisa esse projeto para conseguir atender essa demanda. Mas não é fácil, realmente. Até porque o modelo de construção é diferenciado, né? Natal, durante muitos anos, e por isso que Natal está crescendo tanto, e tantas incorporadoras estão indo falar, Natal, durante muitos anos, ela teve uma demanda reprimida, porque os modelos da Pátano Incular eram de uma torre, com dois por andar, três por andar, basicamente. Então, durante muitos anos, a cidade cresceu, além do crescimento vegetativo, o crescimento de imigração, né? Dos filhos que acabam casando, querem morar sozinhos, e não foi atendido pelas incorporadoras locais, né? Porque elas acabavam construindo, às vezes com dinheiro próprio, né? Terminavam a construção, e aí que iam vender. Quando nós chegamos lá, nós mudamos bastante esse conceito. A gente trouxe o conceito de condomínio-clube, que lá não existia ainda. Então, um dos primeiros condomínios-clubes de Natal é um dos projetos nossos, que é o Láqua Condomínio Clube, que tem justamente isso, área de lazer grande. E a gente acabou desenvolvendo esse projeto, amenidades do calor, por exemplo. Ele chama Láqua porque ele tem vários espelhos d'água, justamente porque as pessoas reclamavam muito daquela região, não tinha ventilação, era muito quente. Então, todo o projeto acabou valorizando isso, né? Então, durante muito tempo não se teve atendimento dessa demanda. Então, quando as incorporadoras chegaram com um projeto diferente, atendendo algumas necessidades, a adesão do público foi muito grande, né? Quer dizer, essas incorporadoras que vieram de São Paulo, de quem não queira, elas forçaram o mercado como um todo a se repensar. Totalmente. Quando eu cheguei em Natal, nosso modelo que aqui já estamos acostumados, com estandes grandes, dois, três decorados, né? Apartamentos modelos. Isso não existia. Isso não existia. Nós fizemos o primeiro empreendimento com três decorados. Então, aquilo realmente fazia uma diferença. Dingles, ações de marketing, panfletagem, homensetas, que nós aqui já estamos reformando os homensetas, né? São conceitos de marketing que o público viu com bons olhos, né? Porque não é só uma campanha de marketing. É uma campanha de marketing com produto atendido, com a necessidade, pensado, desenvolvido, preocupado com isso. Quer dizer, esses são modelos que vocês trouxeram, digamos, da forma cirela de agir de São Paulo. Exatamente. Que foi bem sucedido. Foi bem sucedido e como Lavoisier era sábio, tudo se transforma, né? Então, você só pega e readapta. E é isso que a concorrência acaba fazendo. Então, a concorrência também pegou esse modelo e trouxe. Então, hoje as incorporadoras locais investem, né? Antigamente investiam 1% de verba de marketing do seu VGV. Hoje elas já começam a ter que correr atrás dos 3,5%, dos 4% de verba de marketing. Que não foi visto com bons olhos por grandes incorporadores locais, mas elas acabam se adaptando. E elas já hoje já fazem isso também. Então, as empresas locais acabaram se adaptando. Então, hoje fazem estandes, hoje fazem modelos decorados, hoje fazem conflitados. E qual modelo vocês usam agências de propaganda locais? Quando nós chegamos lá, nós trabalhamos com parceiros locais e a nossa empresa daqui. Então, a nossa empresa de propaganda é a Eugênio, né? Que é especialista em mercado imobiliário, que é a empresa que atende nacionalmente. E usávamos uma empresa local. Até que a Eugênio montou uma sede em Natal. Então, nós temos uma equipe. Porque fazer mídia, né? Tem algumas coisas que você precisa... Tem que olhar a idade do mercado local. Do olhar local, né? Aquele contato com a gente, aquele contato com a TV, aquele contato com aquela mídia específica. Então, ela montou uma unidade lá para nos atender. Mas a nossa assessoria de imprensa é local. Os arquitetos... Se a gente utiliza um arquiteto daqui, a gente usa uma assessoria, uma coautoria local. Então, tudo isso é sempre pensado. Nunca a gente traz um modelo... O arquiteto, de repente, dá a diretriz maior, digamos, do projeto. De repente, o escritório local... Faz essas adaptações. Faz a vália, só que não vai dar certo desse jeito. Exatamente. E tem os nossos modelos, né? A gente... O primeiro produto que a gente desenvolveu eram cinco torres. E aquele padrão nosso, né? O prédio, um tom de areia, né? Com alguns detalhezinhos pequenos. E eu lembro que as pessoas olhavam a maquete, olhavam para mim. Mas é tão branquinho, né? É tão pálida essa torre. E as pessoas acabaram se adaptando e achando isso bonito. Porque lá, você olhar a arquitetura, é só andar em Salvador, que também você percebe, né? Aquelas arquiteturas com uma pastilha laranja, as cores fortes. Então, se trabalha com isso. Então, foi alguma coisa também que o próprio público olhou, inicialmente lhe causou estranheza e hoje já começam a ver beleza nessa mudança de arquitetura. E muitas vezes a gente adapta mesmo. Faz uma cor um pouco mais forte, abusa um pouquinho mais no tom, né? Sai um pouquinho dos padrões justamente para atender essa necessidade. São alguns diferenciais que a gente acaba nos adaptando mesmo. E como é que está o mercado hoje nessas capitais nordestinas, especificamente na tal que você conhece mais? Ele, eu quero perguntar o seguinte, transformou-se isso numa oportunidade de negócio para essas incorporadoras. Elas foram em busca dessa expansão e hoje esse mercado está valendo a pena? Ele continua um mercado consistente? O mercado que está em crescimento, ele se estabilizou? Como é que está o mercado nordestino hoje? O mercado, claro que há 3, 4, 5 anos atrás, você tinha uma demanda reprimida de muitos anos. Então, quando chegaram as empresas, se vendia muito rápido, a velocidade de venda que a gente tinha era muito maior. Hoje o mercado começa a se estabilizar, né? Hoje as pessoas já começam a fazer upgrades dos seus apartamentos, mas não é para atender uma demanda reprimida como tinha antes. Mas ainda é um mercado que tem muito a crescer, principalmente por conta da Copa. Natal também vai ser sede da Copa. Nós temos até um empreendimento bem próximo ao bairro onde será a Copa. A vista é para a Arena das Dunas, esse novo projeto. Então, tudo isso vai trazer uma economia... Vai movimentar bastante a economia. E eu ainda tenho um potencial de crescimento muito grande, né? O nosso trabalho na Cirela não foi brincar de Uó, dominar e fazer um projeto apenas para dominar o mapa. O projeto da Cirela para o Uniplano de Natal é para mais de 60 anos. Nós temos... É um projeto de ficar mesmo, né? É um projeto de ficar. Não é um projeto de você entrar ali, construir algumas coisas e... Não, a gente está atendendo a demanda da classe C, D até a B, segunda residência. A gente está atendendo a todas as demandas. Não é específico para o público. São para todas as demandas que a gente está utilizando, analisando a peculiaridade de cada um. Então, vai desde Minha Casa Minha Vida até o Imari Bali Resorto, que é um empreendimento de primeira e segunda residência. É interessante dizer que vocês também estão atuando, digamos, em todos os segmentos. Por que isso? A gente fez uma leitura desse mercado. Esse mercado não tinha demanda para um público só ou para um único produto. Então, nós estamos atendendo a necessidade do mercado local, de acordo com o projeto, de acordo com o preço. Muito bem. Minha querida... Ah... Olha que bom momento para se comemorar aqui no Urban Film. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber o resultado da nossa enquete. Pois é, olha que sensacional, Gilberto. Eu acho que isso é inacreditável. Não deve ter acontecido na história. Tem uma enquete que eu vejo em 100% de uma resposta. É isso? Exatamente. A pergunta era, como você vê a metragem dos empreendimentos atuais? Satisfatória, ótima ou insuficiente? E ganhou disparado, insuficiente, com 100% dos votos, Gilberto? Renan, você acha que isso é a visão do público mesmo? Sempre achar que é insuficiente a metragem dos apartamentos? Todo mundo quer mais. Todo mundo quer, né? Na verdade, você morou grande parte da sua vida em casas. Agora se adaptar a um apartamento pequeno. Mas eu acho que é essa a dificuldade, né? É um modelo diferenciado. É o que você falou, né? É a diferença entre o ideal, aquele que todo mundo quer, e aquele que todo mundo pode pagar. E entender que o produto, na verdade, o que você está comprando não é só aquele espaço. Não é aquela sua área privativa que você fechou a sua porta. Você está comprando aquele terreno todo. Você está comprando coisas que você teria que...